Vina Media Põe as mãos no ar Ah, inglês é complicado Minha conta muito botada Ladies and gentlemen, mas a porrocha Olha, olha Essa é a burla Essa é a própria burla Olha, se a beleza fosse pecado Não terias o perdão de Deus Ai meu Deus, para Não, não, sério Eu tomei, eu tomei Isso é minha vida Sempre que vem um pazim, corro esse risco De estar ao lado de mulheres muito bonitas, elegantes Principalmente inteligentes E depois mulher tipo Dicla Já é inteligente, já estudou É bonita Ora mais Manteste com o anjo Ora mais Vai mais para a igreja Ouviste o rap do Pitty, né? Não, ouvi já que... A dizer o que Jesus gosta e o que Jesus não gosta Sim, só que tem uma coisa A letra no rapper que é mentira Ah Sim Principalmente quando ele Quando... É que o rapper mesmo é burlador É burlador Principalmente quando ele Já não tem letra Por último fica Aham E a letra acabou Oi, 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 oi Sabe o que eu acho engraçado? Aquele, o animador do rapper Estás a ver? Assim, faz conta que tu és o Mr. Vai ser Stupid dog Eu sou animador Venho atrás Segura, segura E assim, letra deles não tá boa Aham Mas sua energia é que transmitem Ah, vamos entrar Vamos entrar E depois o... Eu sou animador Tu é que és o rapper, ok? Sim E depois... Quem é que ele fica? No Pidó, quem é que vocês querem ver no palco? MC 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 Rocha Rocha Direitamente dos Estados Unidos Do Rocha MC eu vou rocha na casa Você que vão abafar? Vai E depois o rap é assim Aham Letra já não tá bom Aham Mas sua energia é que lhe entri Vamos entrar com a energia 3, 2, 1 Sionas as mãos MC Convultante Vamos, vamos, vamos MC A Forrocha na casa Yo, 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 yo Yo, yo, yo Let's go Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Ha, come on, come on Yeah, come on Check it out, check it out Check it out Yo, yo, yo Yo, yo Check it out Yo, yo Tem profissão que não é pra mim É verdade Isso é cansativo Mas você repercanta Agachamentos terríveis É que o turista é repercão E depois Toma Olha Tá cansado Mulher bonita Chê Malto sempre a perguntar nos programas Vocês estão a fazer concurso de miss Esse são modelos O plateio pode estar assim Muito fofo Olha, core, core Depois é o seguinte Eu tenho dito sempre A benção que vem de ti É por causa do nome que te deram Ah Diklas Buriti É o nome A coisa que está acontecendo errado na tua vida Não acusa teu tio É o nome errado que te der É verdade É verdade Imagina só Imagina só Por exemplo Como é que você quer que um indivíduo se sai bem na vida se o nome dele é por aí Como é que quer que uma senhora na vida dela se sai bem na vida se o nome dela é Ia Eu tenho uma prima Eu tenho uma prima O nome dele é Ia Tudo na vida dela ia Ela aconteceu A vózinha, a maizinha Sou Ia Ia casar não casou Ia ter filho não tem Ia estudar não estudou A única coisa boa Que acontece com a Ia Ô Diklas É que toda vez que a Ia ia morrer A Ia nunca morre Sou Ia Sou Ia Porque a criança A criança que ainda A criança que ainda Nem cresceu Mas fica tipo Só pelo nome já tem emprego G.M. Você já dá conta? Isso vai ser músico Tá entendendo? Eliane Patrícia Diferente da minha prima O nome dele é Evita Quando está lutando Na hora dela cunha É trabalho Evita Aquilo é Evita 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 Só você que não evita Evita Mas estamos aqui Desde amanhã A te pedir pra Evita Não, Evita Estamos cansados Evita É isso É o nome Mas tens razão Os significados de nomes São muito importantes Nós dizemos aqui Porque senão as pessoas Estão a dar nomes Eu tenho uma tia muito bonita Você acha como é que ela se chama? Não Feia Ah é, esses nomes Tá rico aí Se o meu filho O nome dele é pensamento É verdade Eu tenho um sobrinho O nome dele é azarado Era pequeno Cresceu Você perguntou Onde é que está azarado Está azarado Está sentado Está bebendo um sítio Nele que pediu Limpoteca É o nome Que eu te deram Olha, o nosso controle De imagem tem um nome bom Sorte Minha sorte Olha onde veio o Pará É um sortudo Olha onde veio o Pará TVzinho Bom fim Edmila Bomfim Edmila Bomfim Edmila Bomfim Diferente do meu primo Será o fim O que? O nome do meu primo Será o fim Não disse nome de casada Ela disse de solteira Senhora Boaventura Ai, Boaventura Minha mãe também é Boaventura Ai, casada Ai, nós talvez não estamos só dançados Estamos de casar mesmo Na dança Estamos de casar Está de parabéns Tem mais Tem mais Marieta Gregório Não, essa é o seu nome Mesmo tudo certo É verdade Marieta Gregório Marieta Gregório Marieta Gregório Gregório Qual é o seu nome? Meori Pereira Dícla, já te falaram Que essa menina Tem uns olhos Estilo te amo Já, já Eu estou aqui É bisno Dícla, metou filha dele aqui É to bisno Metou filha aqui Nós publicamos Nós publicamos uma foto juntas E perguntaram se era minha filha Tua filha está a dançar contigo no programa Olha Já está Estás a ver espelho da Dícla Espelho da Dícla em pessoa Tipo, eu por exemplo Estou a procurar pessoa parecida comigo Mas eles dizem-me sempre que Tomas para Tomas para Selmo Anselmo Rocha Puto português Anselmo Rocha Se bem Sim, sim, sim Se bem, se bem, se bem, né Se bem A felicidade Todos nós queremos A felicidade Mas vocês são falsos Por quê? Eu disse a Anselmo Falaram não Não Falei se bem Sim Eu sou o vosso convidado Mesmo que eu falar Que sou eu Mesmo que eu falar Que sou parecido com Leonardo DiCaprio Falam sim Eu posso ir embora Nós somos mentiros Vamos embora Nós não estamos mentiros Avô Rocha Eu quero dizer uma coisa muito importante Tu és Dos melhores humoristas Dos novos tempos Sabe? Sim, obrigado, mano Foste citado pelo Gilmar Iovemba Obrigado Ouviste a entrevista dele? Eu vi Um dia Stand up É dificilíssimo fazer E tu estás a fazer a diferença Obrigado Parabéns 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 Obrigado 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 Teve Zimbo Eu não sei se É o que é que está fazendo Todos os programas Estou lá É o que? Não tem mais convidados Agora mesmo Estou ouvindo em Benguela Está complicado Tu estás na sexta festa Nós queremos Estar aqui também Toda gente Agora o que vamos fazer? Eu quero que você apresente O teu programa Mas não me chota Porque eu sou pato Ah, só fez assim Em patate Sim, sou tipo hoje Só invasões Sim, invasões Eu estou ouvindo em Benguela Fiz um show muito bonito Obrigado O povo de Lubito Obrigado O povo de Benguela Beijo pro Lubito Pro Benguela Eles amam tantos programas Da TV Zimbo Beijão pra minha família No Lubito Eles amam tanto Programas da TV Zimbo Que eu fui comer Numa praça Houve crianças A me seguindo E por causa Pato 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 Eu agora falei Vou ter problema Com o meu colega Que tem no Cuba Não, não é verdade Não, eu vou roxo Pato Queremos mesmo Pato E então muito obrigado Pelo carinho Continua assistindo Nossos programas Da TV Zimbo Tanto como o Zimbando Que regressou em grande Com a nossa mana de Icla Assistam a sexta e festa Onde eu sou a mobília Já Eu também estou não Não fala angola Também sou Não fala angola? Sim, eu sou Já posto? Fazer o que? Eu não brinca comigo Qualquer coisa? Espera só no jornalismo Injustícia Espera no jornal de hoje Vais me ver lá eu Quando falarem do caso de Viana Pois é aqui Onde o sangue foi parar O disparo Para culminar Com a dedo E falei mal Tchau A vó rocha Ladies and gentlemen Ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito boa Não tem cara da vó Não sei porque ela é a vó rocha Você é rocha pinto ou não VinaMedia VinaMedia